O que é o presidente do Benfica, com toda a instituição pública que tal representa, tem sido vítima de calúnias, mentiras, especulação neste processo. O que é a informação? É o que eu vou dizer. Passou-se comigo e se eram créditos que se venciam, que já logicamente que eles sabiam que eu não tinha maneiras de cumprir, aquilo era a montoar, caiu uma linha, caiu uma linha. Tudo o que caísse, deixava de cair porque eles disseram, isso é automático, vamos resolver mais à frente. Foi sempre assim a conversa, o banqueiro está lá ainda, o banqueiro falou comigo que está lá. E foi assim que passou-se. Eram cartas que eu recebia em casa, registradas, em nome meu e da minha mulher. Por isso, em cumprimento eu ficava em cumprimento, mas eu dei a cara e resolveu se o problema não se resolveu. Isso não acaba daquilo, eles são homens.